Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você gosta de óculos? Gosta de ter vários óculos? Esta é a oportunidade. A promoção Varilux em dobro foi prorrogada. Então, você comprando um par de Varilux, você ganha outro igualzinho. Você pode escolher uma outra armação e fazer um segundo óculos pelo preço de uma só. Você compra uma armação, compra a segunda, mas a segunda lente você não paga. É cortesia da Varilux. Lentes Varilux é aqui na ótica Curitiba. Estamos dois endereços em Cascavel, Arroio Grande Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado de Riachuelo. Se você gostou dessa promoção, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Valeu, grande abraço!